Uma breve aula de pedraria. O coqueiro já está arriscado. Vamos bordar a folha do coqueiro com carmutilho e miçanga e uma parte com arrozinho e miçanga. E começo, né? Fácil, só prestar atenção. Nós vamos pegar canutilho, uma miçanga e repetindo, miçanga, canutilho. Música Então, nós vamos precisar, para montar uma flor, uma moeda, lã, tejola, miçanga, agulha. Agulha de número 10, extra longa. Número 10, extra longa, ou 9. Então, vamos começar. Com a moeda, nós vamos fazer um círculo. Vamos centralizar esse círculo. E vamos fazer o seguinte. Um círculo maior. Música E o círculo maior. Música E o círculo maior. E o círculo maior. Música E o círculo maior. E o círculo maior. Música E o círculo maior. Música Aí, nós vamos vir aqui, ó, nesse pontinho aqui do meio. Música E saímos aqui, no círculo maior. Música Música E assim, nós vamos fazendo sucessivamente, até preencher todo esse círculo aqui. Terminamos. Aqui está o nosso trabalho. O coqueiro ficará assim. E esse aqui é um trabalho extra. Lindo de morrer. Música Já terminei. A minha flor ficou assim. E esse também é um trabalho extra. E também, muito obrigado, tá? Então, pessoal, uma boa tarde. Até a próxima. Judas Estabeleza de Estabeleza de